Auei Auei Resistir é proteger a terra, sagrada força ancestral Serinha, isso é comunidade, isso é um mundo só Somos a resistência do samba, pro meu coração é só felicidade Vem comigo, diversidade, abro por vão aparecer Canta, Serinha, segura Tu és, recuperante natureza, és a comunhão de toda crença O índio vivia na mata, a pesca e a caça, mitos e lendas Bonã, percorro e limazé, no laia do novo dia Guaraci brilhou no céu, Tupã é a voz da tempestade Já se desce a noite feito véu Na sabedoria do pajé, destino escolhido pelos mamaés Auei Auei, um grito de guerra Auei Auei, dança e ritual Resistir é proteger a terra, sagrada força ancestral Auei 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 Falange de caboclos pra vencer A força de Jurema nos guiar A luta é de cada um de nós E não estamos sós Em meio todo o povo da ganância Poderá suporcar a esperança Sofrido da mata, banhado de axé Pedido herdeiro de Odé Vem de a revista, vim de a guardião Levando a bandeira da preservação Caçador, guerreiro de verdade O rei de quebo hoje é diversidade Vem de resistência, vim de a guardião Levando a bandeira da preservação Caçador, guerreiro de verdade O rei de quebo hoje é diversidade Vem de a revista, vim de a guardião Vem de a guardião Vem de a guardião A comunhão de toda a crença O índio, o índio, vivia na mata A pesca e a caça Mitos e lendas Moran, desvou em de mochar No raia de um novo dia Agora se brilhou no céu Tupã, é a morte da tempestade O índio, o índio, o índio, o índio, o índio Desce a noite feito véu Na sabedoria do baché Este não é escolhido pelos mamães Auei, auei, um grito de guerra Auei, auei, dança e ritual Resistir é proteger a terra Sagrada força ancestral Auei, auei, um grito de guerra Auei, auei, dança e ritual Resistir é proteger a terra Sagrada força ancestral Porque eu, meu pai, eu sou assim Ajuda a proteger nossa floresta Pelo querer Vem pra passar o mal Sempre certeira é sua presta Falange de caboclos pra vencer A força de Jurema nos guiar A luta é de cada um de nós E não estamos sós Tem mesmo todo fogo da ganância Minha comissão de carnaval Esperança, o filho da mata Banhado de axé Legitim, verdeiro de hotel Ringo é resistência Ringo é guardião Alegria, alegria Levanta a bandeira da preservação Caçador, guerreiro de verdade O rei de Queto hoje é diversidade Ringo é resistência Ringo é guardião Levanta a bandeira da preservação Minha diversidade Caçador, guerreiro de verdade Alô, velha, acorda O rei de Queto hoje é diversidade O rei de Queto O rei de Queto hoje é diversidade O rei de Queto hoje é diversidade Se é a comunidade, hein? Benim! Lui é aumentada O rei de Queto hoje é�